Música Ora bom pessoal, hoje estamos aqui para fazer mais uma review. Desta vez é mais um acessório, porque eu acho que muitas vezes nós damos prioridade a equipamentos, certos tipos de acessórios mais comuns, lugares e depois acho que às vezes escapa e falha outros que por vezes nos podem fazer toda a diferença na utilização tanto dos nossos PVs, como no seu transporte, o seu armazenamento e tudo mais. Daí eu muitas vezes virar-me para este tipo de reviews e daí espero que seja útil para alguns de vocês tal e qual como eles têm sido úteis para mim, se não caso contrário também não falaria deles. Neste caso, aquilo que eu estou a falar, é como podem ver, desta pequena bolsa, comparativamente com a minha mão, para terem uma ideia, foi uma bolsa que foi mandada vir da Avid Vapor. E porquê falar desta bolsa em si? Porque, como podemos ver, muito sinceramente é uma bolsa que para mim dá para transportar tudo e mais alguma coisa. É um pouco mais larga que a maioria das bolsas normais. Eu até vos vou utilizar aqui uma bolsa normal de Ego para compararem. Não sei se está para ver bem, também entre as duas. É ligeiramente mais larga mas a nível de comprimento não o é. Isto, se quiserem, podemos ver para terem uma ideia do tipo de arrumação que tanto uma e outra têm. Eu, geralmente, utilizava sempre esta bolsa. Continua a ser a minha bolsa de apoio, sem dúvida nenhuma, onde eu transporto uma Riva 901. Esta dava para pôr duas garrafas líquidas, se nós quiséssemos. Eu pus outra aqui. Dá para transportar alguns cartomizadores. Aqui tem um do Low Coil e um do Abelug normal. Mas, de facto, esta outra bolsa tem um tipo de arrumação, para mim, espetacular. Isto porquê? Se quiserem ver, ou se conseguirem ver, eu aqui tenho, para começar, três tipos. Tem duas baterias 510, uma de cada lado. E no meio, tenho o 637. Só por aqui dá para verem a arrumação que existe. Estão a ver, elas cabem perfeitamente. Eu tenho umas colocadas com o botão de proteção. Não vá dispararem acidentalmente enquanto as têm guardadas. Agora aqui está. O botãozinho do qual ele já tinha falado anteriormente. Tem ainda aqui um espaço atrás, onde eu meto um bocado de papel, que às vezes dá jeito para fazer a limpeza, ou mesmo para quando estamos a encher, ou fazer refills, toda a gente sabe que fica sempre um bocado mais sujo. Está aqui, eu já ajeito. Deste lado, aqui atrás das baterias, deste lado, tem duas bolsas que, muito sinceramente, eu não estava à espera que tivessem a arrumação que têm. Bom, aqui, tenho um cartomizador, e tenho os Atis I, uma drip tip, bacana. Tenho os Atis 306 de Cisco, como podem ver, tem muito, muito espaço cá dentro. E só para verem aquilo que eu vos falava. Aqui, nesta pequena parte da bolsa, tenho a caixinha, para trazer a Strustfire 14500, normal, que utilizo num 637, e uma garrafa de líquido, 10 mililitros. Só para terem noção do espaço que este tipo de bolsa tem. É um tipo de bolsa que se fecha todo por fechos, gips. É bastante resistente, é um material bastante resistente, aliás já vi. E vocês já poderam ver que, de facto, dá precisamente para isso. A nível de resistência exterior é bastante boa até. Tem uma capa semi-rígida, o que me agrada bastante, porque dá-me alguma segurança a nível das baterias e do seu transporte. E daí, muito sinceramente, acho que é uma ótima compra, para quem gosta de trazer, geralmente toda a sua tralha consigo. No meu caso, dá para trazer isto. 637 para utilizar, backup planos 510. E isto é mais um dos meus acessórios. Espero que gostem, que seja útil e, neste caso, boas evaporadas. Tchau, moita.